Olá, Olá, Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Tonho Croco e seu tributo a Tim Maia. Você também fica por dentro de uma exposição com fotos feitas no Rincão Gaia e da programação da Semana de Intervenção Cultural que acontece no Pinacoteca Bar. E nós começamos com o comentário musical do jornalista Paulo Moreira, da rádio FM Cultura. Oi, Paulo. Tudo bem? Hoje para falar de Ronaldo Bastos. Ronaldo Bastos, um integrante do Clube da Esquina, apesar de não ser mineiro, né? Ele é de Niterói, lá do Rio de Janeiro, e entrou na turma quando Milton Nascimento e a tropa toda saiu de Minas e foi para o Rio de Janeiro. Ronaldo Bastos, que é muito conhecido como letrista do Milton, de Cravo e Canela, de Nada Será Como Antes, de Fé Cega Faca Molada. E agora o seu selo, o selo Dubas, que é o apelido do Ronaldo Bastos, está lançando Alta Costura. É uma coletânea das músicas que o Ronaldo Bastos fez na década de 80. De tanto sucesso que ele fez na época do Clube da Esquina, o pessoal mais jovem começou a procurar o Ronaldo Bastos para fazer letras. E aí ele enveredou por um lado mais pop. Esse disco tem, por exemplo, Toda Azul do Mar, do 14 Bis, tem Um Certo Alguém, que eu nem sabia que era a letra do Ronaldo Bastos, música Grande Sucesso, do Lulu Santos. Tem Sorte, com a Gal Costa e o Caetano Veloso, que a gente está ouvindo aí ao fundo, né? Tem Sandra de Sá, tem Tim Maia, que o Tonho vai tocar daqui a pouco. Tem Roupa Nova, tem José Augusto, tem Prêntice. Tu vê, é um veio mais popular da música brasileira e que o Ronaldo Bastos está presente ali, né, Newton? Pois é, e o Ronaldo Bastos, ele também fez músicas cantadas por nomes, né, mais off. Da MPB, por exemplo, José Augusto, né, gravou música do Ronaldo Bastos. Roupa Nova também, que... Roupa Nova, né, que transita, né, por essa coisa mais pop, roqueira, meio pop, né? É interessante porque é uma coletânea de grandes sucessos, músicas muito radiofônicas do Ronaldo Bastos, reunidas nesse disco aí, que ele chama de Alta Costura, né? Paulinho, toda quarta-feira tem o Sessão Dias, a quarta temática na Rádio FM Cultura, 107,7. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje a gente segue o que fez semana passada. Semana passada eu falei aqui que a gente ia mostrar os piano trios estrangeiros, né? Piano, baixo e bateria tem uma super tradição na história do Dias. Pois hoje nós vamos mostrar os piano trios brasileiros que também tem uma super tradição, especialmente na área da Bossa Nova e do Samba Jazz. Então tem João Donato, tem César Camargo Mariano, tem Zimbo Trio, tem Tamba Trio, tem os mais recentes, Trio Curupira, Trio Corrente. Vai ser um pequeno passeio por essa formação de piano, baixo e bateria dentro da música brasileira. Paulo, continua com a gente porque daqui a pouco nós vamos conversar com o Tom Croco, que já está lá sobre o seu tributo a Timalha. E uma exposição fotográfica reúne imagens feitas no Santuário Ecológico do ambientalista José Lutzenberger. A mostra está em Catars até o dia 9 de fevereiro. A mostra Imaginar em Garten, o macro e o micro mundo do rincão Gaia, é composta por 16 imagens de plantas, paisagens e pequenos animais. As fotografias foram produzidas ao longo de sete anos, na sede rural da Fundação Gaia, local de biodiversidade criado há 28 anos por José Lutzenberger. Eu acho que essas fotos têm uma ideia do macro, que ali mostra, tem uma foto que aparece as estrelas, um céu lindo, e tem o micro, que ainda aparece alguns bichinhos, plantas, detalhes de plantas. Tem uma foto linda do lago também. Então, a ideia era de criar uma seleção de imagens em que se mostrasse esse macro e micro mundo do rincão Gaia. Esse trabalho é resultado de várias saídas, né? E quando eu fui, tinha um grupo bem, uma turma bem grande, bem legal, assim, bem unida também. Lá é um ambiente muito rico em natureza, de animais, de folhagem, de natureza em si. E cada horário do sol já é uma foto totalmente diferente da outra. O rincão Gaia se localiza no município de Pantano Grande, a 120 quilômetros de Porto Alegre. O local é um centro de educação ambiental e incentiva a produção de alimentos saudáveis. Esse lugar é um santuário, onde ele, como o pessoal falou, era uma antiga pedreira, né? E é onde ele conseguiu restaurar, tem uma quantidade de vegetação linda. Tem um lago que foi criado através da própria chuva, em que tem capivaras, tem muitos animais. Ele tem uma coleção de cactos maravilhosos, tem plantas muito diferentes. Os organizadores da viagem, lá da Escola da Câmara Viajante, contaram para nós como é que era antes. E a gente foi ver como ficou depois de... Que o José Lotsenberg restaurou tudo, né? Refez aquela natureza maravilhosa que a gente encontrou para fotografar. E nesta semana acontece no Pinacoteca Bar, uma série de atividades culturais que envolvem diferentes plataformas artísticas. Nós conversamos agora com Mariana Zimmermann e com José Vitor Reis, que são organizadores do evento. Tudo bom, Mariana? Tudo bem? Tudo bem. Dez anos do Pinacoteca Bar, ali na Cidade Baixa, na Rua da República. É uma importância já para o espaço, para a cidade, para o bairro, né? Porque, além dele ser um lugar de encontro, ele também sempre tem atividades culturais. E acho que é por aí que vocês estão andando com essas comemorações, né, Mariana? É, exatamente. O bar tem... A gente tem exposições mensais, enfim, desde que abriu. E agora a gente está com uma atividade também, que é o Cinebar, que acontece mensalmente. Bazares também, e é aberto para qualquer tipo de intervenção cultural, que, enfim, o espaço está aberto para trazerem outras atividades. Como é que foi essa programação, José Vitor? A Pulpo Cultural, né, a produtora junto com a Mari, a gente sentou e debateu e sentiu a necessidade de fazer essa compilação de tudo que já vinha sendo feito no bar. Então, a gente desenvolveu essa programação semanal, começou dia 18, abertura com a exposição do Rubens Castilho. A exposição prossegue lá no bar? Sim, ela fica mensal, fica o mês inteiro, então lá, quem quiser pode chegar no bar para conferir. E hoje, às 20 horas, a gente vai ter um bate-papo com o estilista e produtor, o Gustavo Werner. Ele vai falar sobre design emocional e a energia da roupa. Amanhã, a gente vai ter a artista plástica Bia Werner, com uma instalação, também começando às 20 horas. Na sexta-feira, às 19, o Rafael Sica, quadrinhista gaúcho, ele vai estar desenvolvendo um painel aos olhos do público. Então, quem chegar lá pode conferir ele desenvolvendo o trabalho dele. No sábado, começando às 18, a gente vai ter uma feira de quadrinhos ao ar livre. Então, são artistas locais que fazem a produção independente. Vão estar exibindo o trabalho e quem quiser pode conferir, adquirir os trabalhos do pessoal. E domingo, às 19 horas... Tem o Cine Bar, né? O que é o Cine Bar? O Cine Bar, ele foi uma proposta, então, mais ou menos foi daí que surgiu a Pulpo, a produtora. O Cine Bar, ele surgiu da necessidade de tirar a galera do cinema, tirar desse espaço quadrado e trazer para um espaço mais informal, onde tu possa ter acesso a curtas. Então, os curtas produzidos no Estado, eles não estão em todos os cinemas. Então, justamente, trazer para um local mais familiar, mais acessível para o público. E trabalha, então, com essa produção de curtas gaúchos e traz essa discussão. Então, em algumas edições, a gente traz o diretor para conversar com a audiência. Então, tu está lá vendo o teu filme, tu pode tomar a tua cerveja, tu pode conversar com o diretor. Então, é um espaço mais informal para trazer acesso à cultura e desenvolver essa proposta. Mariana, há 10 anos atrás, como é que surgiu essa ideia de montar um bar, esse espaço de encontro na Cidade Baixa? Então, a ideia era sair um pouco desse habitual, que é um bar só para tomar uma cerveja, mas também ter um viés de cultura, sabe? Ter as exposições, a gente teve já... Enfim, a ideia acho que surgiu também... Eu queria fazer alguma coisa que fosse mais divertida, sabe? Então, eu tinha 22 anos quando eu abri o bar e achava que... Que tinha um espaço para a diversão e ir para o trabalho. É, exatamente. Então, foi muito disso, assim, de um encontro que eu tive com um amigo também, que acabamos abrindo juntos, depois a gente se separou. E... E, ao mesmo tempo, vai dialogando com quem está lá, né? Eu acredito que os próprios frequentadores do bar tragam ideias, tragam propostas. As pessoas estão sempre contribuindo para o... Reduto de amigos, né? Enfim, são quem fazem a casa, né? Legal. Lembrando, então, que a Semana de Intervenção Cultural acontece até domingo, lá no Pinacoteca Bar, na Rua da República 409. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. E o programa faz um rápido intervalo. Você fica agora com o sou da banda Tribo Brasil. O grupo se apresenta no sábado, no Bat Macumba. Nós já voltamos. Música 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 Olha o terreiro é a casa dele Olha o batuque na casa dele Olha o zumbi na casa dele Olha o terreiro é a casa dele Quando é possível perceber O entorno que ronda o universo É possível aceitar a vibração Compreender que é maior do que a razão Neste mundo de paz aqui na guerra Quando nasce outro morre aqui na terra Um mata pra sobreviver Outro sobrevive sem ter o que comer Algo mais que o sentido não capta Quando o corpo morre a alma abraça A lema quando o espírito tropaça Barreira do céu que não disfarça Preciso manter a mente aberta E vir ao outro lado da moeda Mostrar o mundo pra quem quer ver A natureza que é linda e se vê Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que o nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ter na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Hoje resolvi mudar Vou cantar, vou cantar Hoje resolvi mudar Vou mudar Juro não ser mais Um bobão Hoje resolvi mudar Vou cantar E amanhã o músico Tonho Croco apresenta mais uma edição do Tributo a Tim Maio que acontece no Ocidente às 10 horas da noite. O Tonho está aqui acompanhado do Flávio Passos. Tudo bem, Tonho Croco? Tudo bom. Pô, saudade de vir aqui no programa fazia Fazia um bom tempo que a gente não retomava Tenho mais na FM ali Mas estamos sempre A gente é fã da TVE e da FM Cultura É um prazer estar aqui Tonho, repertório desse Tributo? A gente A gente costuma dizer assim que a gente faz o lado A O lado A do Tim Maio Vale tudo Gostava tanto de você Telefone Eu gosto, adoro fazer as baladas Me dê motivo E também aquela A funkeira Sossego Descobridor dos Sete Mares Então A gente deixa um pouco de fora O repertório do Racional Ou As coisas mais em inglês A gente até toca uma ou duas em inglês Que é What I Know What To Do It Myself E Mas é o repertório Só clássico Só É só o lado A do Tim Maio Dá pra dizer que Tim Maio É uma grande influência No trabalho Do Tonho Da Ultraman antes E no trabalho do Tonho agora? Com certeza É Junto ali Luiz Wagner James Brown Tim Maio Pra mim Eles estão no mesmo nível Acho Nível de talento De composição Músicos que não Não era só A interpretação O concerto ao vivo Também técnicas de estúdio A voz A execução Todos Multi-instrumentistas Também Pois é Falando nisso Vai estar uma super banda lá A banda chamada Tributo a Tim De Maia Isso Vamos passar a formação Da banda É o Tonho no vocal Eu no baixo Chico Pachão Guitarra Leonardo Boff Teclados Pancho Bateria Ginter Sax Anginho Trompete Huberto Martins Boquinha No trombone A estreia do nosso Percusionista Felipe Santos Eu imagino que Quando vocês se reúnem Pra fazer esse tributo Rola muita alegria Muita desconcentração E vocês estão ali Nesse momento de troca A gente se diverte mais Com o público A gente O repertório Não tem o que mudar Muita coisa A gente sempre vai Acabar tocando Um repertório Bem parecido Às vezes a gente coloca Uma música Tira Mas é É pura alegria É pura diversão Ele tem Tem tristeza Tem alegria Tem É engraçado Também Parece que O espírito Do Tim Maia Toma conta De toda a banda De todos os músicos Então é só sorrisos No palco E Vocês procuram Fazer um passeio Pela carreira inteira Do Tim Ou Coisas mais pontuais Mesmo Mais lado A mesmo Olha A gente toca Música Assim De todas as fases Mas Acho que As que a gente mais toca São as músicas Dos primeiros discos Por exemplo Gostava Tanto de Você Azul da Cor do Mar Primavera Primavera São tudo músicas Dos primeiros discos Mas com certeza A gente tenta Não esquecer A fase americana Dele Em letras em inglês É genial Você estava tocando Há pouco Um trechinho É I don't know What to do with myself Baby Since you can't know I don't know What to do with myself I just love you Baby Please come back Olha Lindo Motown total Sim Total Essas influências Que ele Quando ele morou Lá nos anos 60 Ele trouxe pra cá E coloriu A música brasileira Tonho e Flávio Vamos de outro sucesso Então Chocolate Isso Chocolate 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 Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta Vim com Guaraná Pra mim É chocolate O que eu quero beber Chocolate 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 Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta Vim com Guaraná Pra mim É chocolate O que eu quero beber Não quero chá Não quero café Não quero Coca-Cola Me liguei no chocolate Só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta Vim com Guaraná Pra mim É chocolate O que eu quero beber Chocolate 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 Eu só quero chocolate Eu só quero chocolate Eu só quero chocolate Quero chocolate Não adianta Vim com Guaraná Pra mim É chocolate O que eu quero beber Não adianta Não adianta Não adianta Então a gente estava falando Da banda Que vai estar presente Tributo a Tim Maia Daí essa sonoridade Que aqui a gente está No acústico Vocês procuram Seguir os arranjos Originais Do Tim Maia Que ele era um super arranjador Também Isso E às vezes mudavam Alguns tons Alguns arranjos A gente tem duas bases Que são as gravações originais E também um CD de 92 Não é Flávio? 92 do Tim Maia ao vivo Que reuniu os maiores sucessos Do Tim Maia Inclusive foi o disco Que motivou a gente A formar a banda Que foi um disco Produzido pelo Nelson Mota Naquela época A gente lembra Que não estava na moda O Tim Maia O Tim Maia estava Até um pouco esquecido E a gente estava Ouvindo muito Ali nos 90 92, 93 Aquele boom Do rock gaúcho Inclusive Brasileiro Brasileiro também E a gente Na contramonte Ouvindo Jorge Bem Inclusive acho que o Jorge Bem Com o W Brasil Eu vou chamar o símbolo E acho que a Marisa Monte Também regravou Não quero dinheiro Só quero a lá Chocolate Então parece que o Tim Teve ali uma Ressurgiu bacana E o tributo começou quando? 98 O primeiro show foi Um mês após o falecimento Do Tim Maia Que foi dia 15 de março E o nosso primeiro show Foi em abril De 98 Eu ia perguntar pra você Exatamente isso Tim Maia estava Meio esquecido O que vocês atribuem Essa volta de interesse De um público jovem Que não conheceu O Tim Maia vivo Não viu o show Não ouve agora Assim porque o irmão mais velho Ouvia Porque a tia ouvia O que vocês acham Que fez renascer Esse interesse Pela obra do Tim Maia Eu acho que fundamentalmente A obra dele Que é muito rica E eu acho que O fator que ele estava esquecido Ele estava meio marginalizado Da mídia Pelo comportamento dele Ele sofreu retaliações Dos meios de comunicação E a obra dele Quem conhece Se apaixona Não tem como não gostar E até a gente vê isso Nos nossos shows Aqui o público A gente está há 17 anos Fazendo esse tributo E cada vez mais se renova E cada vez mais aumenta o público E é meio que um fenômeno Assim pra gente Bacana Acho que o livro O livro do Nelson Monta Ajudou também Eu tive a sorte De ver um show dele E ouvir tantos outros ao vivo Me lembro daquele Do Tesourinha Que foi transmitido Me lembro até Aquele de Atlântida Também foi transmitido Pela rádio E vi o show dele em Embé Se eu não me engano Foi em 97 96 ou 97 Porque no outro ano Ele tocou em Atlântida Que foi o último show dele No Rio Grande do Sul E Todo mundo dizia assim Pô, ele não está cantando nada Ou ele não canta Ele não vai no show Ou coisa Pô, mas Ele pode Cara, cheguei lá Cantou o show inteiro Dançou o show inteiro Estava numa alegria A banda boa Banda afinada E ele vinha produzindo muito Em 96 Ele lançou num ano Quatro discos O selo dele Da Vitória Regia Records Então ele fez disco Com os cariocas Ele fez disco de bossa nova Fez disco de bossa nova Fez música em inglês Fez música em inglês Fez um monte de coisa Porque ele estava afim Tonho, Flávio Obrigado pela participação De vocês aqui Paulinho Até quarta-feira que vem Valeu, que agradeço Lembrando então que o show Tributo a Tim Maia acontece amanhã Nove horas da noite Lá no Ocidente Na Avenida Oswaldo Aranha Número 960 E para encerrar Gostava tanto de você Vamos lá Obrigadão, viu Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está no seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugão qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto, tanto de você Eu gostava tanto Se embora, se embora, se embora Vamos se embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora